Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o advogado e o simples nacional. Quer saber um pouquinho sobre as alterações deste assunto? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O simples nacional, incluindo aí o de 2018 com suas alterações, se trata de um regime facultativo de tributação para micro e pequenas empresas. Esse regime vem da reunião de diversos tributos que são cobrados por meio de uma única guia. Foi instituída aí pela lei complementar 123 de 2006 e sofreu várias e várias mudanças. Bom, é importante aí para o advogado entender toda a questão e exigências tributárias que mudam para o ano de 2018, inclusive a nova tabela do simples nacional. A falta de informação existente pode prejudicar muito, pois assim gente, erros na gestão tributária do seu negócio, de uma maneira geral, sempre podem trazer problemas. Esses problemas envolvem impostos para advogados em 2018 e pagamento de tributos a maior, multas altas, juros passíveis, autuações e processo administrativo. A certeza de ter um escritório enquadrado nas leis fiscais é de plena importância para a segurança do seu negócio. Então vamos falar um pouquinho sobre as mudanças no simples nacional. Existem algumas mudanças que vêm com a nova legislação do simples nacional para advogados. É importante saber dessa informação para preparar seus negócios para o ano de 2018, entendendo qual a melhor forma de tributação para o seu escritório. O valor a deduzir também traz mudanças e ele vai funcionar como redução de alíquota efetiva do simples nacional. Dentro dessas faixas, dessa maneira, quanto maior a proximidade do início da faixa menor, a alíquota efetiva do contribuinte. Com isso, na maioria das faixas, a alíquota efetiva fica bem abaixo da alíquota nominal. A Lei Complementar nº 155 de 2016, lá no seu artigo 18, precisamente no anexo 1 ao 5, criou uma nova forma de cálculo da alíquota efetiva do simples nacional. A equação aplicada é a seguinte. Bom, vai ter ali o RBT12, né, vezes a alíquota, menos o PD, né, tudo isso entre parênteses, dividido por RBT12. Onde, né, eu vou deixar aí na descrição do vídeo a tradução de cada sigla. O RBT12 é a receita bruta nos 12 meses anteriores ao da tributação. A alíquota, né, vai ser aquela alíquota nominal da faixa, e o PD, a parcela a deduzir. Sabendo disso, basta aplicar a fórmula aí que eu já passei pra vocês. Por mais que se refere ao simples nacional, não tem nada de simples. Isso é certo. Todo mundo que faz o simples nacional tem certeza de uma coisa. De simples não tem nada. Porém, não é um cálculo, assim, de outro mundo também. Um escritório de contabilidade especializado garante esse cálculo na forma certa. O teto do simples nacional vai ser ampliado para R$ 4.800.000 a partir aí de 1 de 1 de 2018. Ou seja, já tá valendo. Inicialmente, o lucro presumido pode parecer uma boa opção para o advogado. Mas eu te garanto que não é sempre assim, viu? Deve ser considerado que no lucro presumido, o ISS é pago à parte da modalidade aniprofissional. Geralmente é de acordo com os números de sócio, né? Então, as alterações que ocorreram na nova tabela do simples nacional podem ser consideradas como benéficas. Mas antes da opção, é importante comparar todas as alternativas de tributação. E uma boa análise é sempre fundamental, né? Por exemplo, tem que escolher um regime ideal para o escritório de advocacia e tem que estar aí na prioridade e no presente planejamento tributário para 2018. Essa nova regra aí entrou em vigor em janeiro de 2018. E como eu já falei aqui no vídeo, as mudanças trazem benefícios, mas podem também gerar preocupações. O advogado deve analisar atentamente as mudanças no regime tributário. Não deixe para a última hora e analise as possibilidades para ver qual que é melhor para você. O lucro presumido ou entrar no simples nacional. Na dúvida, pessoal, deixe aqui nos comentários ou procure um bom escritório de contabilidade para analisar o seu caso específico, caso você seja um advogado. Bom, pessoal, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aqui os seus comentários. É muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Do lado direito, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora. E que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe. Obrigado.